E aí gente, que eu tinha um canal, já desativei no YouTube, meu pessoal, porém como eu resolvi fazer um canal pet friendly, com passeios pet friendly, eu já tinha esse canal que era outros tipos de passeios e que continua aqui também, meio confuso, mas vocês vão entender. O que que acontece? Aí eu resolvi migrar tudo pra cá e lá eu fazia vlog, ou seja, resumindo, eu tô falando tudo isso pra dizer o que? Que os vlogs diários, semanais ou mensais, sei lá, vão voltar, só que aí, lógico, com a pegada também pet friendly, o que que nós temos aqui? O que que nós temos aqui? Olha aqui, olha aqui, a mamãe. Quem que vai passear com a mamãezinha? Quem? Primeiro dia gente, hoje, primeiro de janeiro de 2023, tá? O que que acontece? Nós temos o que? Passeio. Passeio. E eu tenho que levar sempre um por vez, por conta de que eu não consigo levar os três juntos, São Paulo, né? E é isso, então, se você gosta desse conteúdo, continua por aqui. Então, tá aqui, gente, o lookinho de passeio com o Mauizinho lá atrás, tá aqui, só vou colocar um tênis, né? Biscoitão aqui no cochilinho dele, sempre. Esse monte aqui é doação, né? Porque tem que sempre fazer a doação, enfim, é isso, gente, baguncinha aqui. Vamos? 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 Vamos, vamos. Bora passear. Cosminho, mamãe vai, mamãe volta, tá bom? Então, biscoito, você depois. Acertei, 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 acertei aqui. A patinha aqui. A patinha aqui. Agora foi. Agora foi. A patinha dele, mãe. Pronto. Gente, olha lá. Parece a minha maionezinha. Quem lembra da maionese? Gente, olha que maravilha. Cidade fantasma. Ó. Que isso. Nunca vi essa avenida desse jeito. Que maravilha. Só nós, só nós, só nós. Chegamos aqui. Quem que vai passar na lama? Que a gente não liga, né? Porque banho existe. Depois, pra gente... Deixar ele limpinho, né? Porque aqui somos um canal raiz. Vamos? Né? Vai... Ó, 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 ó. Acabei de falar, ó. Ó a situação. Vem. Vamos? Vamos brincar, brincar. Mamãe, peraí. Calma. Titinho, calma. Titinho. Peraí. Vai. E já vai atrás dos cachorros. Tchau, tchau, tchau. Ele acabou de tomar banhinho depois do passeio. Vamos? Vamos enxugar mais? Tava cheinho de terra. Cheinho de terra tava. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto